A equipe do Jornal de Piracicaba está nesse momento aqui na escola Moraes Barros e nós vamos conversar com a coordenadora aqui do colégio, Luísa Gil, para perguntar para ela como é que está sendo o dia de hoje aqui na votação. Como é que está, Luzia? Está tudo bem? É, até agora correu tudo bem, está tudo tranquilo, o pessoal está vindo, votando normal. Nenhuma? Sem problema nenhum, até agora não. São quantos eleitores aqui no colégio? Mais ou menos uns 5 mil. E por enquanto nada fora do comum? Nada do normal, fora do comum.